falou pessoal estamos aqui com Julia e Rafaela essas duas meninas aqui que estão cantando muito por aí já estão cantando hoje a música da Maria Mendonça e tem muitas músicas muitas outras músicas aqui que elas vão contar essa viagem não fazer aqui de Maringá até Apucarana eu falo da minha amiga Virgínia Lully a garota bacana também que canta muito aqui Mundo Encantado 3 se você tem aqui ela canta Aventuras né a música da Aventuras do Pedro Carreiro que é patrinho dela né Virgínia Lully Mundo Encantado 3 eu recomendo muito bacana então e vamos lá tá curtindo essas meninas aqui que cantam muito tô pegando os vídeos aqui no YouTube né que as elas não tem CD ainda né não achei CD ainda delas então vamos indo né nós vamos indo aí vamos indo aqui saindo daqui vamos lá para Pucarana vou colocar mais um pouquinho dela do comecinho aqui ó comecinho de novo aqui que bacana vamos saindo aqui com esse ônibus 8x2 aqui lindo para caramba saindo de Maringá aqui aqui desse dessa aí esse esse essa é concessionária da AF aqui né vamos pegar aqui é uma viaginha curta foi pedido do pedido do canal aqui sempre o pessoal pede aqui nós fazemos com o maior bom gosto né então vamos lá deixa eu ver aqui para onde eu vou para onde eu vou deixa eu ver lado esquerdo lado direito lado esquerdo lado direito E aí bugou então tá não tá não tá é para esquerda mesmo vamos lá lá esquerda à direita tá aparecendo música né jogando GPS aqui você não tava vendo nenhum caminhão ali nenhum carro vindo pensei que tinha bugado mas não estamos tranquilos aí ó pediram aqui um pedido do canal aí eu fiz esse ônibus né bacana que lindo esse ônibus eu vou tirar foto aqui ó eu vou tirar aqui ó Julia e Rafaela cantam muito bem viu pessoal além de ser bonitas né muito bonitas elas cantam muito bem então vamos aqui nós estamos no mapa EA quero deixar abraço pessoal amigos meus lá no terceiro turno terceiro turno cargas vou dar mais um comandinho aqui pessoal e aproveite e ponho mais uma música aqui é então é e o pessoal do terceiro turno cargas eu sempre deixo a descrição aqui empresa virtual lá do meu amigo Felipe Lopes e vocês podem estar participando aí né quem gosta aqui desse simulatório né isso tá aí e também quero deixar assim no recadinho vocês é vocês que estão sempre pedindo aí para se inscrever no canal né sempre pedindo vídeos aqui então se inscrevam no canal se inscrevam deixa marcadinho ali receber todas as postagens do canal Carol Costa e aí você pede um pedido faz um pedido né eu faço o vídeo aí semana um tempo assim você não vê né porque não deixou marcado receber todas as postagens né do canal Carol Costa e aí você vai marcando o YouTube e manda você e quando se der conta já passou e é fácil é só você clicar no naquele sininho do celular aí já que você usa Maringá volte sempre a Maringá aquele sininho né tem lá no sininho lá de 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 no 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 celular assim você se inscreve e em cima tem um sininho aí você clicou lá e vai aparecer vamos lá nova música das meninas aqui Oi gente eu sou a Júlia e eu sou a Rela e ela sempre falou assim elas estão se apresentando estão pegando nas playlists dela então deixa elas cantar as meninas cantar e bacana esse lugar bacana da câmera 8 abraço pessoal do Face também agradecer o carinho aí de todos vocês aí estão sempre fazendo comentários aí da Virgínia Lula que não falta um dia e já não tem mais graça sempre comentando aí muito bacana então vocês aí estão sempre aí com a gente aqui no nosso canal canal interativo as pessoas pedem as pessoas pedem os vídeos né a gente faz aí os ônibus aí tendo algumas fotos assim e algum que dê certo aqui opa vamos lá e também alguns algumas músicas né no YouTube no prefiro palco MP3 e também prefiro é sua música né porque aí deixa deixa rolar direto mas se não tiver tiver no YouTube tiver aquela playlist lá né a gente põe para reproduzir tudo mas eu não gosto muito não que entra muita propaganda né vamos lá vamos chegar perto de Apucarana é falta 50 km estou fazendo hoje nesses mapas aqui quero divulgar um pouco esse mapa quem está doido o rocato restante Mandaguari passando aqui dentro de Mandaguari aqui para o lado do Paraná eu nem sei de onde as meninas é mas resolvi fazer aqui hoje né vamos ver a frente desse ônibus que bacana esse ônibus que bacana que legal top de linha mandaguari descoberta elas cantam muito bem logo logo estarão aí né devem estar na opa é aqui que eu tenho que entrar valeu tio valeu valeu segura aí nosso ônibus aqui é top viu tem aqui a parte de cima opa esse ônibus aqui entrou aqui alguém aqui entrou um chato aqui vamos lá continuando mais uma música da Júlia e Rafaela por isso que é aqui a parte de cima desse ônibus né pessoal que legal Oi gente eu sou a Júlia dvdzão aí pessoal ver boas viagens beleza espero que vocês gostem e temos aqui o pessoal da banda aí todo mundo tranquilo favorável beleza vamos seguindo em frente aí saindo de banco mandaguari agora saímos de Maringá no Paraná vai aonde tio vai perder aí o chifre e nós estamos indo lá para Apucarana aqui ó sempre no Paraná aqui eu não sabia de onde ela era eu já estava aqui do outro lado do Paraná então eu resolvi é resolvi sair daqui mesmo depois eu vou fazer com a outra cantora que mora em Maringá aí eu volto para Maringá é que é a Francielle Andrade pedido do canal também aí eu volto para lá de volta aí é assim é isso aí estamos sempre junto aí agradecendo aí aos mais de três milhões e duzentas e duzentas mil pessoas que já visitou nosso canal aqui para ver alguma coisinha nosso canal e também aquele pessoal lá né que está sempre aí né a gente aí é a nossa que saudade e são os inscrito mas eu trato como se fosse os amigos nossos amigos não inscritos né vamos só temos tá chegando chegou quase que nós chegamos 12 mil 12 mil pessoas aí amigos aí estamos estão se inscrevendo aí se inscreveram no nosso canal aí e estão sempre aí com a gente aí curtindo fazendo pedido seus comentários bacana agora esse ônibus aqui foi o mesmo que eu percionei né a maioria do pessoal dos meus amigos né meus amigos estão aí estão fazendo carretas para mim né tem aquele pessoal também que gosta mas tem muitos aí que só gosta de fazer de cantor famoso e tá começando agora o nosso canal é para ajudar esse pessoal tá começando agora chega nem a pucarana pessoal vamos arrumar um lugar para parar aí né opa passamos no caminhão aqui então nós estamos aqui para ajudar o pessoal né que tá começando agora o famoso já tem um bocado de canal aí fazendo fazer vídeo de camarada famoso é fácil né você faz lá qualquer pessoa entra lá para ver o pessoal fica falando aí o canal faz vídeo aí de pessoas que mais famosas aí não precisa não precisa aqui a gente não precisa de visualizações a gente gosta de visualizações né mas nosso canal não é monetizado então a gente gosta de dinheiro mas nós estamos aqui com o nosso canal é outro intuito a gente faz de cantor nós fazemos de cantores famosos também mas nós gosta mesmo de fazer é daqueles cantores que na sua cidade aí que você conhece às vezes foi colega seu do bairro um dia você foi num show aí viu aí num barzinho viu ele cantando e tem algumas coisas música no palco palco MP3 ou sua música alguma coisa assim a gente faz viu pessoal então nosso intuito é esse a gente divulgar o pessoal do forró tá muito aqui tá muito aqui tá tudo chegando aqui o pessoal do forró lá do norte e nordeste tá sempre com a gente tá sempre com a gente aqui a gente sai mesmo passa com o maior bom gosto né não é só famoso não isso daí mas vamos terminar aqui ó nessa essa rodou aqui ó esperar o pessoal aqui que vai ter show né nossos vídeos são bem curtinhos pessoal que é muito vídeo que tem né eu ponho 3 a 4 vídeos por dia aí então é mais para divulgar o cantor né aquela viajinha básica né de 10 minutos umas 3, 4 músicas do cantor então é assim que a gente faz nossos vídeos né vamos fazer a manobrinha e já vou deixando um forte abraço para todos vocês esperando vocês voltem logo aí aqui no nosso canal e assistam mais vídeos e todo dia tem as 7h da manhã já tem um ônibus vídeo de ônibus e as as 10h30 tem outro vídeo e as 17h30 tem outro vídeo descarreta lembrando se der mil visualizações aqui na Júlia e Rafaela teremos a carreta viu pessoal então bora compartilhar aí nas redes sociais que aí você vai ter você que é fã da Júlia e Rafaela que nem o rapaz que pediu aqui não sei se foi o rapaz famoso um amigo nosso aí que pediu então vocês vão ter a carreta então valeu pessoal acabou na música nós terminamos o vídeo viu muito obrigado e até a próxima hein bacana 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 tira mais uma foto canta muito valeu fui e aí